Estou aqui em Domingos Martins agora Estou em frente a loja do Verne Spak Tinha na Araguaia Observe a rua, tudo limpinho Não tem um lixinho, veja as calçadas Olha lá de Cariacica, lá do Expedito Garcia Em frente a padaria Essa guimba de cigarro deve ser minha Eu estava aqui fumando Vou até jogar ela no lixo Olha só Tudo limpinho Igual lá em Cariacica Olha aí Um lixinho, uma garrafinha de mal educado Está debaixo do caminhão Da Pepsi Foi um motorista Com certeza Já tirou o carro aqui Agora vamos olhar A porta da padaria Olha Nem um papelzinho no chão E povo educado não Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Dois papelzinhos ali Tudo limpinho Né Juninho Né Juninho Igual Expedito Garcia Você deixa Você deixa os camelô lá O lixo desgraçado Fica lá na porta da esquina da mamãe Nem tirar Nem tirar o papel do lanche Desgraçado tiram Aí chega a turma da noite Do lanche lá Olha Vareção dez horas Lixo meia noite Vão embora duas Três horas da manhã Deixa a luz imunda Tirou as duas vagas Dos idosos De frente a do Brasil E em cima fica Um cara vendendo franguinho As vagas ficaram pretas Tirou e não colocou Entendeu? Protegiu o rotativo Não protegeu os idosos Legal Juninho Sua canga tá ficando Seu frango tá assando É isso aí Domingos Martins 15h27 Na rua Olha o trânsito Calma Fiquei aqui hoje Dia todo Acordei cinco e meia da manhã São 15h27 Não ouvi uma buzina Ninguém buzinou aqui Que coisa né Vai lá na Praia da Costa Lá na Hugo Musso Esquina com a Com a Com a Henrique Moscoso Você vê a quantidade de buzina Dos doidos que moram na cidade Sai dessa porra da cidade Vem com a roça E é o que eu vou fazer Vou vir morar em Domingos Martins É isso aí É isso aí Que ele Domingos Martins